Olá! Vamos falar um pouquinho sobre a análise fundamentalista hoje? Primeiro eu gostaria de falar com você sobre a visão top-down da análise fundamentalista, que segue uma lógica para a identificação de boas oportunidades de compra de ações. Essa forma de se posicionar em ações considera três etapas, digamos assim. A primeira etapa é a análise macroeconômica, é o cenário macroeconômico e as suas consequências na economia. A segunda etapa é uma análise setorial, onde há a identificação dos setores que podem ou não se favorecer ou se prejudicar de acordo com o cenário macroeconômico atual, do momento, né? E, por último, a análise das empresas. Dentro dos setores escolhidos como potenciais, verificar quais empresas oferecem as melhores oportunidades para valorização. E aí a gente entra na necessidade de entender o que é o preço justo, o preço de mercado e o upside de uma ação. Após escolher as melhores empresas dentro dos setores mais favoráveis para o cenário macro, é necessário verificar quais das empresas escolhidas apresentam as melhores oportunidades de valorização. Olhando os fundamentos das empresas, o fluxo de caixa descontado e vários fatores relativos ao negócio em si, aquela empresa, os analistas fundamentalistas identificam o que chamam de preço justo, que seria o preço da ação de uma empresa, incluindo todas as suas perspectivas futuras dentro de um determinado prazo. Pode-se concluir, por exemplo, que o preço justo de uma determinada ação seria R$10. É importante observar que cada analista pode chegar a um preço justo diferente para a mesma ação, pois para calcular isso é necessário projetar resultados futuros conforme as expectativas, e as expectativas vão ter a visão de cada analista, e as expectativas vão variar por esse motivo. Posteriormente ao preço justo, é hora de olhar o preço de mercado da empresa, que é justamente o preço em que suas ações estão sendo negociadas na Bolsa. Vamos supor que a mesma empresa que eu falei antes, que o preço justo seria R$10 por ação, e seja sendo negociada R$6 por ação. Isso quer dizer que, se nossas análises fundamentalistas estiverem corretas, e a empresa estiver sendo negociada R$6, mas seu preço justo for de R$10, significa que há uma oportunidade de compra por fundamento, e que podemos comprá-la e segurá-la, pelo menos até que o preço justo seja atingido, ou com esse objetivo. A essa diferença de R$6 para R$10 nós chamamos de upside. Se a empresa continuar entregando resultados, lucros, e obtendo crescimento, certamente o preço justo dela vai se ajustando para cima, de maneira que você pode até permanecer indefinidamente com essa ação, enquanto isso fizer sentido. Até mesmo por uma vida inteira, se for o caso. Você pode ficar anos e anos com a mesma empresa, se isso for acontecendo. Se, por outro lado, a mesma empresa de preço justo de R$10, estivesse sendo negociada R$12, por melhor que ela seja gerida, por mais eficiente que seja a sua gestão, e por mais favoráveis que sejam suas perspectivas, ela estará cara, acima do preço, e não oferecerá, de forma tão clara, uma oportunidade fundamentalista. Dessa forma, uma boa empresa, bem gerida, lucrativa, e com excelentes perspectivas, pode não ser uma oportunidade fundamentalista, pois seu preço de mercado, que está sendo negociado, poderá estar caro, acima do preço justo calculado por uma determinada equipe de análise, por exemplo. Outra possibilidade é que termos duas empresas, porém uma delas possui um upside maior, ou seja, está sendo negociada com mais desconto do que a outra. E mesmo que a gestão da outra seja melhor, o que nós queremos aqui é achar o melhor upside potencial, que seria a correção do preço de mercado para o preço justo da empresa. Uma outra coisa que pode acontecer é você se posicionar numa ação, pegar parte do upside e lucrar, mas ela pode ainda não ter chegado ao seu preço-alvo. Isso pode acontecer. Dessa forma, eu creio que você possa montar uma carteira baseada em fundamentos, onde você sempre vai comprar empresas depreciadas quanto ao seu valor real, e que em dados momentos poderão ser feitas substituições da carteira por outras oportunidades fundamentalistas mais claras, na medida que os upside sejam alcançados, uma vez que o cenário vai mudando constantemente, o ambiente de negócios para as empresas. Certamente que as modificações das posições fundamentalistas não acontecem em dias ou semanas. Na verdade, elas podem levar meses ou anos. E é por isso que muitas vezes não faz sentido para o investidor querer apurar posições de rentabilidade em prazos curtos, pois é necessário que o mercado aconteça, que o tempo passe para que uma empresa confirme ou não aquelas expectativas de valorização que podem ser derivadas justamente do que acontece realmente com a empresa no seu dia a dia, nos seus negócios, na sua atividade principal, nas suas vendas e na lucratividade da sua atividade. Então eu quis dar uma pitadinha aí de análise fundamentalista para você. Então trabalhamos um pouquinho aí do conceito de preço justo, upside, né? E a visão top-down aí de análise fundamentalista. Beleza? Gostou? Então não esquece de curtir o vídeo e visitar o nosso blog. Um grande abraço. Tchau, tchau.